Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais uma transmissão da treta, é campeonice no YouTube, bacalhau espírito, oh que Stasi Cup 2017, estamos aqui no UFC 2 para PS4, modo knockout mode, é só luta em pé, é só biqueiradas e morraços no focinho e umas eventuais joelhadas, cotoveladas, golpes de vista e carga de ombro, é o 3º, é o 3º, não é o 3º, é o combate para o 3º lugar, Psycho Reaper contra Orkilla, 2 lutadores, 2 guerreiros ferozes, violentos, ossos duros de roer, Psycho Reaper derrotou na 1ª Liminatória Amp Master, um dos favoritos, nos 4º de final derrotou Zero Man, nada favorito, e nas meias finais perdeu com o campeão em títulos Xiaomi Eagle Breaker que já vai com 8 vitórias e 0 derrotas, e Orkilla derrotou na 1ª Liminatória Sandman e fez uma recuperação espetacular a perder por 2-0, foi vencer 3 a 2, é o rei das recuperações, nos 4º de final derrotou o White Sensation Man, naquela que foi a taça da geração Facebook, 2 homens com a mesma idade, ele é o campeão de uma geração, e nas meias finais começou bem a vencer Mr. V, ah, pi, por 1 a 0, mas, porque Mr. VIP, is a eagle from Uruguay, Streat, basicamente massacrou, Orkilla não queria cair, não queria cair quando estava a perder, ou quando tinha acabado de perder o round, ainda vimos o deitado no chão dizer que não, 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 mas foi sim, acabou-se, esses 2 cavalheiros estão eliminados, mas porque tiveram mérito, foram grandes guerreiros, vão agora desprepar o combate para definir quem é o 3º lugar deste torneio, quem é o 3º melhor lutador, quem leva o bronze para casa. Psycho Reaper, Orkilla, não sei, isto vai ser muito equilibrado, eu acho que isto vai ser mesmo muito equilibrado. Vamos ter que fazer desempate por grandes penalidades, que provavelmente também não vai resultar, vamos ter que fazer por desempate de moeda ao ar, que também não vai resultar, isto vai tudo acabar em concurso de shots de consta-cola, o que pode acabar com a carreira destes lutadores, mas é assim, tudo em nome do desporto, tudo em nome da competição e do fair play, o que tem que ser, tem que ser, tem que ser que tem muita força, e estava bastante equilibrado, como eu achava, Psycho Reaper está com um pouco mais de convicção, grande queda, muito afixe. Psycho Reaper a saltar, leva um bicarada nas pernas e roda ali um bocadinho no ar e cai. Eu gostava de ver uma joelhada, daquelas a acertar, aquelas joelhadas voadoras tão espetaculares. O Psycho Reaper é basicamente o Tong Po de Bacalhar o Espírito, quem não sabe o que é o Tong Po, tem que ver o filme do Van Damme, Kickboxer, em que o Van Damme, quando o Tong Po está a partir as costas ao irmão, o Van Damme está do lado do ringo, e tipo, assustado a não querer que aquilo acontecesse, estica o braço e diz, NÃO! Assim de uma maneira demasiado expressiva e exagerada, pálido, é só rir. Vai ao YouTube e procura isso, tens que ver isso. Cá está, um murro míssil! Ui, parecia uma língua de lagarto a sacar uma mosca do ar, olha para aquilo. Vamos chamar ao murro do Psycho Reaper, língua de lagarto, ou língua de sapo, eu não sei. Eu não dou com essa gente que come moscas, portanto eu não sei o nome deles, mas eu sei que há um animal qualquer que a língua sai assim disparada e apanha moscas do ar. É um ninja dos insetos, a comer insetos. O Arquilla está a ter dificuldades em fazer o seu jogo mais pausado, mas este homem é famoso pelas suas recuperações extraordinárias. E aos bocadinhos vai desgastando o Psycho Reaper. O Psycho Reaper que até tem ali um bom arsenal de golpes, mas ali um pontapé martelo de vez em quando. Ui, ui, cá está, o Arquilla não quer cair. É inacreditável como este nude, este nude perde o combate, mas não admite. Não, não, eu consigo, ainda consigo lutar. Ai, 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 caralho, ai, ai, esta merda de nós, foda-se. Pronto, e agora das duas, uma. Ou temos aqui um combate épico à Orquilla, ou o Psycho Reaper leva o Bronze para casa e se calhar vende aquilo para comprar na mesa de matraquilhos para poder jogar na dispensa quando estiver aqui lá a buscar bolinhos e xá nas solitárias noites de inverno. Pronto. É um massacre total. 3 a 0. Psycho Reaper é o terceiro melhor lutador da Oxtasy Cup 2017. Na luta em pé, striking, knockout mode. Grande dica errada. Até que o Orquilla, coitado, o Orquilla massacrado nestes últimos combates. Ainda esteve melhor contra o Mr. VIP do que contra o Psycho Reaper. Obrigado por ter visto este combate. Espero que tenhas gostado. Se não gostaste, não faz mal. O coelho vai aí falar contigo. Para ouvir a tua razão. Não sei se pode não correr muito bem, mas problema teu, gostasses. Próximo combate. Próximo combate é a grande, grande, grande final. Show me, Eagle Breaker, campeão em título. 8 vitórias, 0 derrotas. Contra o Mr. VIP. Está a fazer um torneio espetacular. Está a ser implacável. Está a derrotar toda a gente. À velocidade da luz apagada. E VIP também não está nada mal. Ele deve ter para aí, pelo menos, umas 6 vitórias, apenas uma derrota neste modo. Ele só perdeu com o Xiaomi Eagle Breaker no último torneio. Nas meias finais, creio eu. Portanto, é uma final de sonho. É um combate fantástico, que eu estou muito ansioso por ver. E, afinal, não vai ser como estes combates. Vai ser também à melhor de 5. Portanto, tem que ganhar 3 rounds. Mas, para ser campeão, o lutador tem que ganhar 2 combates ao adversário. Portanto, tem que ganhar, pelo menos, 6 rounds. E, sem empatar, há um terceiro combate. Isto pode ficar 2 a 1. E há 3 combates para definir o campeão. Portanto, isto pode ser lindo ou pode ser uma desgraça. Será que o Xiaomi mantém o título? Ou será que o Mr. V.A.P. é, pela primeira vez, campeão no Bacalhau Spirit. Ele já merece. Vamos todos torcer pelo VIP. Todos gostamos do Xiaomi. O Xiaomi é muito fixe, pá. Mas o VIP já merece o título. Foda-se. Tchau.